Música Com possibilidade de subir 6 posições na tabela e alcançar o 5º lugar no Campeonato Brasileiro em caso de vitória, o Atlético enfrenta a Chapecoense hoje em Santa Catarina. A diada da décima rodada em virtude da disputa da Recopa Sul-Americana pelo Galo, a partida acontecerá daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, em Chapecó. Após o treinamento de ontem, o técnico Leverkup concedeu entrevista coletiva e disse que definiria a equipe somente hoje, no dia do jogo. Já na Raposa, a história é outra. O meio campo celeste terá uma nova dupla de volantes na partida do próximo sábado contra o Criciúma. Como Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no empate de 1 a 1 do Cruzeiro com o Botafogo, o técnico Marcelo Oliveira confirmou logo após a partida diante dos cariocas que Newton será titular na próxima rodada do Brasileirão. Newton destacou que a entrada dele na equipe titular não irá alterar o dinamismo apresentado pelos volantes cruzeirenses nas últimas partidas. O jogador fez questão de ressaltar que os atletas que a Raposa tem na posição possuem qualidades suficientes para aparecer bem tanto na defesa quanto no ataque. Tchau! 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 Tchau!